Olá pessoal, me chamo Thales Lima Cruz e hoje eu vou apresentar um trabalho sobre a redução da vulnerabilidade de redes sob o aspecto da capacidade ferroviária. Meu orientador foi o professor Dr. Cassião Augusto Isler e a pesquisa foi realizada no Departamento de Engenharia de Transportes da PoliUSP. Como importância e motivação dessa pesquisa, tem-se a realização de uma análise estratégica dos ramais ferroviários no Brasil com uma ênfase na mitigação da vulnerabilidade da rede. Nesse sentido, trago dois exemplos de configuração de redes ferroviárias do Brasil à direita do slide. Além disso, como importância tem-se a identificação de oportunidades para construção de novos ramais que possam realmente viabilizar o aumento da redundância da rede e permitir uma conexão eficiente entre cedro-produtores e polos de concentração de cargas. Os objetivos dessa pesquisa foram atualizar a revisão de literatura sobre o transporte de cargas, atualizar o modelo de capacidade de ferroviária existente, estabelecer um método que identifica as condições ferroviárias com ênfase de reduzir a vulnerabilidade de uma rede ferroviária para o transporte de cargas e também analisar os resultados da aplicação de procedimento a uma rede ferroviária existente no estado de São Paulo. Primeiramente, na metodologia, temos uma revisão de literatura com base em dois conceitos principais, primeiro de capacidade ferroviária e segundo de vulnerabilidade e resiliência das redes ferroviárias. Como capacidade de ferroviária, a definição tem-se o número máximo de trens que podem circular em uma linha com segurança em um determinado intervalo de tempo, conceito e estrago por Jamili em sua pesquisa no ano de 2018. Já a vulnerabilidade não possui uma definição em si e resiliência pode ser definida como a capacidade de um sistema ferroviário de recuperar rapidamente de um defeito e voltar a seu estado original. A definição é estrago por Cox e Prager em sua pesquisa no ano de 2011. Além disso, foi estabelecido um método para alcançar capacidade ferroviária com base em oito módulos registrados no fluxograma do slide. Além disso, as etapas foram adaptadas do Visual Basic for Applications, do VBA, da Microsoft Excel para uma linguagem mais contemporânea. Nesse caso, nós escolhemos a linguagem Python por ser uma linguagem mais globalizada no mundo. Além disso, determinamos a vulnerabilidade da rede, que foi utilizada por exemplo, é uma equação proposta por Beller no ano de 2022, na qual a vulnerabilidade no cenário I da rede modificada, ela é uma divisão entre a diferença da capacidade da rede completa e da capacidade da rede no cenário I da rede modificada, dividido pela capacidade da rede completa. Além disso, o primeiro cenário, o inicial, ele é composto por todos os ramais conectados e os demais cenários são compostos pela remoção de um ou outro ramal. Nesse sentido, a gente tem a tabela abaixo, que representa cada um dos dez cenários propostos, na qual foram removidos um, dois eixos. Além disso, a gente tem a representação da rede ferroviária considerada à direita do slide, na qual subindo a rede é o sentido de importação e descendo o sentido de exportação. A rede de São Paulo foi examinada nesse túnel de caso para poder comprovar a viabilidade dessa metodologia. Além disso, a gente calcula também a vulnerabilidade de cada um dos dez cenários propostos e a gente pode visualizar a representação dessa vulnerabilidade no gráfico abaixo, que mostra bem a evolução dessa vulnerabilidade e também podemos retratar que a vulnerabilidade nunca é a mesma, independente se você retirou um, dois ou três ramais. Nesse sentido, a gente pode ter como conclusão que o sistema apresenta uma alta capacidade na qual pode atender até 516 estações de trens por dia. Além disso, a exclusão de um ramal resulta em uma vulnerabilidade baixa, enquanto a eliminação de três eleva significativamente a vulnerabilidade. E uma outra análise, por fim, é de que a redução para 25 estações retrata uma diminuição de 82% da rede atendida, com uma vulnerabilidade da rede igual a 56% com relação aos trens diários que atendem a rede. Além disso, os resultados foram organizados no formato de um artigo científico, que foi exprimido para o Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes, a ANFET, na qual o Congresso foi realizado entre os dias 4 e 8 de novembro de 2024, na cidade de Florianópolis. Então, como conclusão, a gente tem que os resultados indicam que a remoção de alguns arcos individuais podem ter diferentes barcos na vulnerabilidade, o que enfatiza a necessidade de algumas políticas públicas para garantir a operação desses segmentos na sessão de transporte. Esses resultados também colaboram para o planejamento de construção de novos ramais, com foco na redução da vulnerabilidade, com relação a alguns eventos, alguns defeitos que ocorrem nas ferrovias. Concluindo, gostaria de agradecer ao meu anotador, professor Dr. Cassiano Augusto Wissler, ao Departamento de Dinheiro de Transporte da PoliUSP e ao Programa Unificado de Bolsas da Universidade de São Paulo pela Bolsa Fornecida Pesquisa. Por fim, deixo aqui as minhas referências. É isso, muito obrigado.